Ministério da Educação adia prazo de inscrição do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, para as 23h59min de quarta-feira, dia 27 de maio. O prazo deveria se encerrar na noite de hoje. Por nota, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, órgão responsável pela prova, afirmou que a mudança ocorreu após uma reunião da instituição com o Conselho Nacional de Secretários de Educação com sede. O encontro foi hoje pela manhã. As datas de realização do exame, marcadas inicialmente para novembro, também serão adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus. Uma enquete com os participantes deverá definir quais serão os novos dias.